Não vou jogar vocês não, relaxa, relaxa, não vou jogar vocês não Tem um jogo que o 61 tava jogando, eu achei tão bonitinho, tão bonitinho, chama Hentai Nasi Não, tô brincando, não é esse É um jogo bonitinho, meio rítmico e parece ser bonitinho, parece ser bonitinho O 61 jogou quanto, dá pra ver aqui? Jogou quase duas horas desse jogo Não, Hentai Nasi já joguei gente, para Já joguei Hentai Nasi Para, 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 para Não tem Hentai Nasi Chama Sayonara Wild Hearts Eu não tenho ideia do que é, eu só vi que era musiquinha e cada level é um estilo diferente de jogo Que vai mudando, vai mudando O jogo muda conforme o level que você passa, não é sempre a mesma mecânica Então é uma mecânica básica, mas o jogo vai mudando O que eu ia fazer? Eu ia fazer alguma coisa Eu não sei, ah é, eu ia ver aqui, tá É muito bom, meu Deus Eu nunca, eu vi o 61 jogando e falei Caralho, que joguinho legal Porque eu nunca joguei E é jogo rítmico, porque eu gosto de jogo rítmico Eu não tinha nem ideia que esse jogo existia O que vocês já assistiram? Tá bom O problema é de vocês Pandobi, obrigado pelo trelão falando, Phelps, você jogou aquele jogo? É muito bom Ah Aquele jogo Aquele jogo Aquele jogo Não há muito tempo, em uma cidade muito como a sua Que susto Havia uma jovem que estava muito feliz Até um dia, o seu coração caiu tão violentamente que o seu sorriso ecoou através do espaço e do tempo Então, nossa saga começa hoje Ainda há eons, apenas aqui Ainda há eons Ainda há eons Ainda há eons Ainda há eons Triste E alto também, tá muito alto Aumenta, mas tá alto pra caralho já Vibração Teclado vibra agora Caralho Pera, será que é... É o jogo vibrando ou é o controle? Por que eu não vou jogar no controle? Não tô ouvindo Abre o ouvido Será que o ouvido fechado? O PC vibra Tá, vamos ver Caramba, quanto level Tá, Claire de Cune Cadeira vibra Entendi Da hora Não há muito tempo, uma universidade harmoniosa existia além de nós E três divinos arcanas assistiram sobre nós E... E... Mas uma noite A Cunha A Cunha Intersectou As estrelas E, junto com as suas estrelas Abre os alíos Eles roubaram toda a harmonia E escutaram Em seus Vios A Cunha A Cunha A Cunha A Cunha A Cunha A Cunha Antes do Divino Começou a cunha Eles criaram Heroína As cunhas Deu A Cunha A Cunha Eu espero que ela, um dia, possa ser fortalecida para salvar a sua vida geben Nú Capram A Cunha Capram São A Cunha A Cunha A Cunha Cunha Começou Eu tô em cima da pontuação A Cunha Do A Cunha A Cunha A Cunha Ao Então, depois eu tiro, pera! Ah, saco. Queria só descer aqui. SILVA RANCO! O CORAÇÃO QUEBRADO 1. Eu vou colocar ele aqui, na verdade, porque eu acho que é melhor. Aqui eu acho que não tem nada. CORAÇÃO QUEBRADO 1. Jogo bonito, é então. A cada level é um estilo diferente, pelo que eu tinha visto. Oh! Ih! Oh, o demônio! Caralho! Ah, ele pode ser muito! Eu to errando muito! Eu to errando muito! MUITO! Caralho, eu to meio tonto! Caralho, eu to meio tonto! Eu to errando muito! SILVA RANCO! SILVA RANCO! cara é muito é muito brabo do que do que do que o chão esse jogo da cabeça na hora que é o vale nossa o vale do inferno do ódio moto foda uma moto foda ah eu errei como que eu errei e aí e aí e aí e aí e aí e aí merda encostei zinho e quem são vocês foi bronze caramba quem são vocês e aí e aí e aí corações lutadores que bonito e aí 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 Eu fui pegar agora só o bagulho, eu fui pegar agora só, mas foi prata, boa, mas fui pegar depois só como que era o perfeito. Caralho, isso aí foi frenético demais, mano. Foi muito frenético. Começa de novo. Cara, o que? O que tá acontecendo? Eu não sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu nem sabia que tinha como. Eu não sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu não sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu não sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ah vai, são três! Nossa! Como é que eu tô concentrado? O A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Pronto? O que é isso?